Segura a pião Já cantei blusa amarela, muito sucesso me deu Até hoje eu canto ela e o povo nunca esqueceu E agora pra você o meu mais novo CD Este vaqueiro sou eu E pode beber Vou pegar minha viola que hoje estou inspirado Para falar de um homem que gosta de corregado A história que eu falo é de um vaqueiro apaixonado Correu em festa de gado em quase todo o Brasil Em todas as festas que ia muitas mulheres surgiu E depois de ficar velho todas as mulheres sumiu Esse vaqueiro é cantor, homem de bom coração Faz muita gente feliz com forró, choque e canção E é de São Luís Gonzaga, cidade do Maranhão Onde deixei meus irmãos, tio, primos e amigas Aonde mora a Luzia, a minha mamãe querida E fui andar pelo mundo pra poder ganhar a vida Uma vida bem vivida, sou um vaqueiro fiel Da senhora aparecida e de nosso senhor do céu E com a ajuda dos fãs ganhei dinheiro e troféu Agradeço a Deus do céu por tudo que ele me deu Para quem não me conhece, pra quem me conheceu A história de amar de esse vaqueiro sou eu A história de amar de esse vaqueiro sou eu Obrigado meu Deus Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Alô vaqueiros e vaqueiras de todo o meu Brasil Aqui é uma dedilça dançando o seu mais doce E pode beber Telefone sucesso É 0998162010 Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Quanto às horas Quanto às horas, os minutos, os segundos Giro em volta do mundo A procura de você Não sei porquê Isso tá acontecendo Tô bebendo e tô sofrendo E ninguém não tem nada a ver Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Do WhatsApp ela já me excluiu Do Face também saiu Só falta o Instagram Ligo pra ela, mas ela não me atende Sei que ninguém não entende Mas é dela que eu sou fã Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou dar um grande abraço aqui pra meu grande amigo Alfonso Carvalho, da Gioeiras Piauí Obrigado pelo sucesso, segura lhe dou a Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Corro o risco de morrer Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Quanto às horas, os minutos, os segundos Giro em volta do mundo A procura de você Não sei porquê, isso tá acontecendo Tô bebendo e tô sofrendo E ninguém não tem nada a ver Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Do WhatsApp, do WhatsApp, do WhatsApp Ela já me excluiu Do Face também saiu Só falta o Instagram Ligo pra ela, mas ela não me apende Sei que ninguém não entende Mas é dela que eu sou fã Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Eu vou beber, eu vou beber Por causa dela corro o risco de morrer Oh, paixão É por isso que eu sou o vaqueiro mais apaixonado desse Brasil Oh, beleza Ô mulher, volte pra casa Se quiser me encontrar, o telefone de sucesso é 099-9216-2210 E pode beber Tome uma dose de vergonha e vem embora Pra nós agora não tem passado e nem ex Esqueça tudo, meu bem, o que aconteceu Que eu sou só seu, é amor a primeira vez Esqueça tudo, meu bem, o que aconteceu Que eu sou só seu, é amor a primeira vez O passado para nós virou presente Seus beijardentes aliviou minha paixão Meu coração para outro está fechado Meu coração para outro está fechado Meu coração para outro está fechado Apaixonado E agora quem manda em mim É por isso que eu sou o vaqueiro mais apaixonado desse Brasil Tome uma dose de vergonha e vem embora Pra nós agora não tem passado e nem ex Esqueça tudo, meu bem, o que aconteceu Que eu sou só seu, é amor a primeira vez Esqueça tudo, esqueça tudo, esqueça tudo, esqueça tudo, meu bem, o que aconteceu Que eu sou só seu, é amor a primeira vez Telefone de sucesso é 099-981-16-2210 E pode beber Tô te seguindo pra ver E se me encontro E se me encontro do desencontro que você me fez Se der um desconto pra você eu conto Fico no ponto pronto outra vez Perdoa Perdoa o que me fez Perdoa o que me fez Te amo outra vez Perdoa o que me fez Te amo outra vez Perdoa o que me fez Só pra você esquecer de lembrar Que eu só sei amar A quem não sabe amar Que eu só sei amar Que eu só sei amar A quem não sabe amar Meu coração virou reincidente Inconsequente Inconsequente age sem pensar E vai se apaixonar Pra me fazer chorar E vai se apaixonar Pra me fazer chorar Na cauteada Estou entrando em coma Tem hematoma O meu sentimento Porque você só me negando amor Não sara por fora Nem curar por dentro Porque você só me negando amor Não sara por fora Nem curar por dentro É só paixão E pode beber Essa canção Quero dedicar com todo carinho Pra meu irmão E patrocinador E da 2 Tamo juntos E pode beber Hoje eu acordei mais cedo Pensando em você Eu vivo tão apaixonado E só você não vê Você arranjou de ouro E eu sou fantasia Você rasgou o meu retrato E me fez covardia Quando eu lhe engrandeço Você me rebaixa Quando eu estou chorando Você acha graça Somente quando estou bebendo Você vem me ver Eu vivo pelo mundo sofrendo E pelos bares bebendo Culpando você Por que será meu Deus Que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isto ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Por que será meu Deus Que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isto ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Me apaixonar por você E o telefone do sucesso É 099-9816-2210 E pode beber Só que este sofrimento está chegando ao fim Tem uma bonequinha Tem uma bonequinha linda Tem uma bonequinha linda Gostando de mim E este seu namoradinho Vai romper contigo E aí você vai chorar E vai me pagar o que fez comigo Por que será meu Deus Que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isto ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Me apaixonar por você Por que será meu Deus Que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isto ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Me apaixonar por você Lá em Maracas do Mel Lá no bar Três Corações Pode beber Pode beber Perdi a minha mulher Na mesa daquele bar Quando ela me encontrou Com a outra em seu lugar O deuses que eu dei Machuquei seu coração Ela me deu desprezo Quando eu lhe pedi perdão Quando eu cheguei em casa Eu não soube explicar Minhas malas lá na porta Já estavam a me esperar Vendo que não tinha jeito Entrei num carro e saí Levando dentro do peito O amor que eu perdi Na viagem que eu fiz Condestino ao Maranhão No volante do meu carro Ouvindo brega e canção Olhei no retrovisor Vi o meu rosto molhado Era eu mesmo chorando Igual um bebê chorão Se arrependimento matasse Eu já teria morrido Perdi a minha mulher Por um amor proibido Que depois de uma semana Me deixou por outro ano E a mulher que era minha Hoje já tem outro dono Tô na rua da amargura E hoje não tenho ninguém Vou sair de São Luís Condestino a Belém Lá em Maracaxumé Vou abrir o porta-mala Vou soltar o som do carro Pra esquecer esse alguém Tomando uma Pra fazer bem Tomando outra Pra esquecer esse alguém Tomando uma Pra fazer bem Tomando outra Pra esquecer esse alguém É por isso que eu sou Raquel Marra Paixona Desse casinho E pode beber Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui a Amada é Deus Gravando seu mais novo CD de vaquejada Pra todo Brasil E pode beber Se alguém me perguntar Se eu já esqueci aquela Mulher da blusa amarela Eu não sei se esqueci Mas já substituí Por outra moça mais bela É tão bonita enquanto a outra E ela faz umas coisas Que a outra não fazia Nosso amor foi aprovado Carimbado e registrado Tem letra e melodia Ela faz tudo que eu quero Sussurra no meu ouvido E me chama pra namorar Depois que ela dá um beijo Só aumenta meu desejo E eu vou pra te amar Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Alô meu grande amigo e compositor Sid Baiano Obrigado pelo sucesso Tamo juntos Hipóquio TV Ela é muito bonita De olhar malicioso Difícil de resistir Muda a cama todo dia Ela usa fantasia Pra poder me seduzir Quando a noite se aproxima Eu entro no nosso quarto Onde ela me espera O abajo a meia luz Ela logo me seduz E eu durmo do lado dela Todo dia a mesma coisa No frio da madrugada Eu sou o seu cobertor É tanta paixão violenta Nossa cama não aguenta E quebra de tanto amor Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Eu sou o amado dela Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é a Maradilson lançando seu mais doce CD de vaquejada Telefone sucesso É 099 Eu sou o amado dela Eu sou o amado dela Procure esquecer Eu sou o amado dela Me avisar Passe uma mensagem no meu celular Fala que não há Que estou me afogando Amigo, seu conselho é bom Mas eu vou lhe dizer Quando a gente ama A gente tenta esquecer Bebendo todo dia eu tô me lembrando É com muito prazer que eu convido meu grande amigo e compadre Betinho de Cachoeirinha, cante comigo essa linda canção Vamos encher o copo e derramar Pode beber Eita, Madadis, agora é nóis Balança os copos e a rocha, vaque Padre, Madadis, tira essa mulher do seu pensamento Procure esquecê-la ou tem de dar um tempo Senão essa mulher vai acabar lhe matando Será que essa mulher é do tipo daquela Do chote apertado ou da blusa amarela E a paixão é trovada pra quem está no... Canta comigo, Madadis! Amigo, se encontra ela, mande me avisar Passe uma mensagem no meu celular Fala que não há o que estou me afogando Amigo, seu conselho é bom, mas eu vou lhe dizer Quando a gente ama, a gente tenta esquecer Bebendo todo dia, estou me lembrando Amigo, seu conselho é bom, mas eu vou lhe dizer Quando a gente ama, a gente tenta esquecer Bebendo todo dia, estou me lembrando Eu tô me lembrando Estou me lembrando Eu tô me lembrando Estou me lembrando Eu tô me lembrando Eu tô me lembrando Hoje eu dei Foga pros cavalos na pastagem Arranje hoje não só da garagem Vou me desligar da internet Hoje eu quero Curtir outro programa está de boa Não quero o movimento da cidade Tem farra programada na lagoa Varedão tá no pino, já tem um reboque Vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zoar custe de boa Tá assim de novinha, vai dar farra na lagoa Varedão tá no pino, já tem um reboque Vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zoar custe de boa Tá assim de novinha, vai dar farra na lagoa Quer mandar um grande abraço pro meu grande amigo compositor Falo é o Melo, obrigado pelo sucesso Tamo juntos? Ó, bebê! Hoje eu dei Foga pros cavalos na pastagem Arranjei hoje não só da garagem Vou me desligar da internet Hoje eu quero Curtir outro programa está de boa Não quero o movimento da cidade Tem farra programada na lagoa Varedão tá no pino, já tem um reboque Vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zoar custe de boa Tá assim de novinha, vai dar farra na lagoa Varedão tá no pino, já tem um reboque Vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zoar custe de boa Tá assim de novinha, vai dar farra na lagoa Varedão tá no pino, já tem um reboque Vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zoar custe de boa Tá assim de novinha, vai dar farra na lagoa Quero mandar um grande abraço aqui pra meu grande amigo Paulo da Super Frango e seu filho Paulo César Tamo juntos? Pode beber, futebol, rapo, boi, caba, macho Alô, raqueiros e raqueiras do meu Brasil Aqui é uma dedilça do santo, seu marrom, seu dedo e raquejar Pra todo o Brasil Um grande abraço pra meu grande amigo compostor Alfonso Carvalho, Ladeioeiras, Pioí Tamo juntos e tome sorte Mulher bonita, pegue aqui na minha mão Na vaquejada, vamos beber e brincar Eu tô bebendo porque tô apaixonado Por mulher que tava ligado, só de beber e zoar Eu tô bebendo porque tô apaixonado Por mulher que tava ligado, só de beber e zoar Eu tô bebendo cerveja, uísque e vinho Vou beber todos, vou ficar embriagado Com a mulherada vou curtir a raqueirada Beber até de madrugada porque tô apaixonado Com a mulherada vou curtir a raqueirada Beber até de madrugada porque tô apaixonado Eu sou solteiro e tenho grana pra gastar Eu sou da fada, do forró e da zoeira Eu tô bebendo dia todo, todo dia Cachaça e cerveja é frio, coxinha da semana inteira Eu tô bebendo dia todo, todo dia Cachaça e cerveja é frio, coxinha da semana inteira É por isso que eu sou o raqueiro mais apaixonado desse Brasil É do choque, forró e canção até as horas Tamo juntos e forte bebê E o telefone de sucesso é 099-9816-2210 E tome sorte Mulher bonita pegue aqui na minha mão Na vaquejada vamos beber e brincar Eu tô bebendo porque tô apaixonado Por mulher, carro, ligado, só de beber e zoar Estou bebendo porque tô apaixonado Por mulher, carro, ligado, só de beber e zoar Eu tô bebendo cerveja, juiz, que vinho Vou beber todos, vou ficar embriagado Com a mulherada vou curtir a raqueirada Beber até de madrugada porque tô apaixonado Com a mulherada vou curtir a raqueirada Beber até de madrugada porque tô apaixonado Eu sou solteiro e tenho grana pra gastar Eu sou da fada, do forró e da zoeira Eu tô bebendo dia todo, todo dia Cachaça e cerveja, frio, coxinho da semana inteira Eu tô bebendo dia todo, todo dia Cachaça e cerveja, frio, coxinho da semana inteira Eu tô bebendo dia todo, todo dia Cachaça e cerveja, frio, coxinho da semana inteira Eu tô bebendo dia todo, todo dia Cachaça e cerveja, frio, coxinho da semana inteira É por isso que eu convido todos os hackeiramas desse Brasil Pra curtir meu barulho CD de raqueirada Vamos pra raqueirada, raqueirama Pega no ramo do boi Nós tamo juntos E bota meu bem Hoje eu vou beber cachaça Namorar, fazer ruaça Por causa de uma mulher Hoje ela está com outro E eu bebendo feito louco Porque ela não me quer Vou pular, sentar na mesa Beber uísque e cerveja Vou beber pito e dré Vou me acabar na bebida Por uma mulher fingida E sei o que Deus quiser Foi um vaqueiro afamado E hoje estou desesperado No mundo da ilusão Divide tudo na vida E hoje me acabo na bebida Por causa de uma paixão Se hoje eu chego num bar Peço uma pra tomar Ninguém me dará atenção Da vida perdi a graça Durmo no banco da praça E quando me acorda é no chão Hoje eu estou chorando O que eu estou passando Hoje ela passa também O amor que ela arrumou Por outra ela lhe trocou E hoje vive sem ninguém Hoje ela vive na estrada Não vai mais pra vaqueirada Bebendo e passando fome Ontem mesmo encontrei ela Debruçada na janela Chamando pelo meu nome Quando eu tinha dinheiro As mulheres e os vaqueiros Não me deixavam sozinha Hoje eu não tenho nada Minha pista é a estrada E ninguém pergunta por mim Peço pra quem for vaqueiro Guardo todo o seu dinheiro E a vida é mesmo assim Por uma mulher fingida Simbola levando a vida Até chegar o meu fim Por uma mulher fingida Simbola levando a vida Até chegar o meu fim Quero mandar um grande abraço Aqui pra meu grande amigo Tecradício Tafoneiro Lá em Brasília Marcial Puxo Fone Gabra Mar Pegue no rabo do bolo Você é a pessoa certa Mas na hora errada Você tenta fazer De tudo pra me ver infeliz Até que eu tentei Te amar Esquecer o passado Mas vejo que você não é Aquilo que eu quis Eu venho de uma relação Que só me fez sofrer Por isso eu tenho tanto medo De me envolver A gente pode até dar certo Mas eu não acho isso correto Você me dá sem receber É tarde pra voltar Tente me entender É tarde pra voltar Não quero mais sofrer Telefone do sucesso É 099-9816-2210 Você foi o maior presente Que o Senhor me deu Mas você não pode ficar Por mim sendo iludida Eu sei que você tá querendo Um amor sincero Mas eu não sou o homem certo Para a sua vida É melhor eu abrir o jogo Pra você, meu bem Porque nesse exato momento Eu não quero ninguém Não é que eu esteja te traindo É que eu não sei viver fingindo E amor por você não tem É tarde pra voltar Tente me entender É tarde pra voltar Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer É tarde pra voltar Tente me entender É tarde pra voltar Não quero mais sofrer Quero mandar um grande abraço A meu grande amigo E o compositor Balderita Vaz Tamo juntos E pode beber Essa mulher mudou demais A minha vida A minha sina é eu morrer Pensando nela Se alguém quer dar um cutucão Se alguém quer dar um cutucão Na minha ferida Pra eu chorar É só falar o nome dela Eu sou vaqueiro Sou do mato Sou maturo Eu sei que é feio Mas já vi muito A mim chorar Tomando cana Fazendo veste Dizendo É melhor eu amar sofrendo Do que eu sofrer Sem amar Sufro demais Choro por ela E se eu me acabar Na cachaça com o pé dela Sou fudo demais Pensando nela E se eu me acabar Na cachaça com o pé dela Alô meu companheiro E parceiro de do Pachequinho Obrigado pelo sucesso E o telefone É 099-9816-2210 Ó bebê Por muitas vezes me encontro pelas ruas Pois todo tipo de cachaça eu já bebi Pra eu morrer Me falta só perder a vida Porque o resto Com certeza eu já perdi Deus pai me pede Pra eu parar E eu me acalmo Mas um poeta Amigo meu Falou-me assim Saudade, fere, amor Constrói, desgosto, mata E a minha dúvida Essa linda gosta de mim Sou fudo demais Pensando nela E se eu me acabar Na cachaça com o pé dela Sou fudo demais Pensando nela E se eu me acabar Na cachaça com o pé dela É por isso que eu sou Raqueiro mais apaixonado Desse Brasil É canção, forró e chote Ó bebê Alô vaqueiros e vaqueiros do meu Brasil Aqui amada Deus Trançando seu maior Procedendo vaqueada Pra todo o Brasil Telefone de sucesso É 099-9816-2210 Tome chote Eu descobri olhando no seu olhar Que você não me quer Por quantas vezes falaste Brincando Será minha mulher Eu disfarçava e mudava de assunto E hoje me pergunto Por que não sou feliz Um pingue é lento Pra quem sabe ler O estudo vai sofrer Pelo amor que não quis Um pingue é lento Pra quem sabe ler O estudo vai sofrer Pelo amor que não quis Agora não Não vá pensar Que estou sozinho no mundo Você me deu um amor vagabundo Você perdeu um amor de verdade Sinceridade Não vou falar de você Que me viu ao meu lado Mas eu vivi um amor emprestado Com muita mentira e cheia de maldade Quero mandar meu grande abraço aqui pra meu grande Também compostou Diz no pachetinho Obrigado pelo sucesso Nós estamos juntos e misturados Eu descobri olhando no seu olhar Que você não me quer Por quantas vezes falaste brincando Será minha mulher Eu disfarçava e mudava de assunto E hoje me pergunto Por que não sou feliz Um pingue é lento Pra quem sabe ler O estudo vai sofrer Pelo amor que não quis Um pingue é lento Pra quem sabe ler O estudo vai sofrer Pelo amor que não quis Agora não Não vá pensar Que estou sozinho no mundo Você me deu um amor vagabundo Você perdeu um amor de verdade Sinceridade Sinceridade Não vou falar de você Que viveu ao meu lado Mas eu vivi um amor emprestado Mas eu vivi um amor emprestado Com muita mentira E cheia de maldade É por isso que eu sou raqueiro Mais apaixonado desse Brasil Tome sorte E pode beber Oh, vaqueros e vaqueros de todo o Brasil Aqui é Madadius cantando essa linda canção De Flávio Errando Chuva de honestidade Obrigado pelo sucesso Quando o rompo feroz do carro pipa Cobre a força do aboio do raqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os corrais coronéis e suas secas Eu pensei nunca mais sofrer da seca Do nordeste do século XXI Onde até o voltroncho de Manu Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se inverte de fartura Dando força total à agricultura Mas brota a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacimbas da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Ei, da, 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 da Quero mandar um grande abraço aqui pra meu parceiro Manuel Melo Obrigado pelo sucesso, tamo juntos Obrigado meu Deus Como um rio vemente impetuoso Como a chuva feito lava de um vulcão Como as águas saem rasgando as avanceiras Quando cai nas cachoeiras, com força bate no chão Dessa forma o Senhor faz com a gente Seja forte, fraco ou crente, ele traz de um por um Abre os olhos, tira o medo e faz morada Vai clareando a estrada, dando prazer de viver Solta a paula e tapa a boca dos leões Convertendo os corações, só pra lhe obedecer Porque seu nome está escrito no livro da vida O Senhor já te cercou e não tem mais saída A ordem veio do céu, a ordem veio do céu Deus mandou pregar Porque o rei hoje te toma e diz você é meu Não adianta se esconder, você já percebeu Não tem mais saída É Deus na sua vida Não queira se esquivar Como um rio veemente em pé do osso Como a chuva feito lava de um vulcão Como as águas saem rasgando as avanceiras Quando cai nas cachoeiras, com força bate no chão Dessa forma o Senhor faz com a gente Seja forte, fraco ou crente, ele traz de um por um Abre os olhos, tira o medo e faz morada Vai clareando a estrada, dando prazer de viver Solta a paula e tapa a boca dos leões Convertindo os corações Só pra lhe obedecer Porque seu nome está escrito no livro da vida O Senhor já te cercou e não tem mais saída A ordem veio do céu, a ordem veio do céu Deus mandou pregar Porque o rei hoje te toma e diz você é meu Não adianta se esconder, você já percebeu Não tem mais saída É Deus na sua vida Não queira se esquivar Porque seu nome está escrito no livro da vida O Senhor já te cercou e não tem mais saída A ordem veio do céu, a ordem veio do céu Deus mandou pregar Porque o rei hoje te toma e diz você é meu Não adianta se esconder, você já percebeu Não tem mais saída É Deus na sua vida Não queira se esquivar Não tem mais saída É Deus na sua vida Não queira se esquivar Obrigado meu Deus Amém 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 É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto